Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Casa de Oração Mesdéria de Menezes, a todos aqueles que nos acompanham nos meios virtuais, nos meios digitais. Eu fico muito feliz e honrado em estarmos unidos, divulgando a nossa doutrina espírita, trabalhando a temática de hoje, que fala pandemia versus depressão, como socorrer-se, que está dentro do tema do mês, valorizando a vida, apesar das dificuldades. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento de U.S. Anderson, que diz o seguinte, a melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamento. Para nós mudarmos o padrão de vida que nós estamos, devemos melhorar o padrão de nosso pensamento, que será o que ditará a forma e o meio, o modo pelo qual nós vivemos e que desejamos viver. E nós, para explanarmos esse tema que nos foi proposto, é necessário que nós abordemos o tema da pandemia que nós estamos vivenciando. E a pandemia causada pelo coronavírus, ela impactou a sociedade e os indivíduos em todas as esferas. E é necessário que nós reflitamos sobre como nós somos impactados. Porque em todos os nossos meios, em tudo que nós vivemos, sofremos mais ou menos com o coronavírus. Se nós analisarmos pelo aspecto financeiro, que ainda é um dos aspectos que mais pesam, nós percebemos que empreendimentos, que comércios e outros negócios tiveram que ser interrompidos e isso causou perda de empregos, falência de empresas e muitas pessoas foram impactadas. E isso também causou uma diminuição de renda e tem sido e foi também um dos fatores que ocasionou o aumento ou surgimento de sintomas depressivos, que nós iremos abordar mais adiante. Não somente isso, outros aspectos também causaram. A incerteza, o medo, principalmente de não saber como nós iremos arcar com as responsabilidades mensais e as necessidades de nossas famílias. Muitas pessoas se vêm em situações até então inimagináveis, sem saber como enfrentar o que está acontecendo e sem saber como encarar a situação que estava passando e que muitas vezes ainda está passando. Esse medo, essa incerteza, fez eclodir ou fez aumentar diversos sentimentos, diversas angústias que mexeu sobremaneira com o íntimo da pessoa. E a pandemia também fez, também ocasionou o isolamento social que as autoridades, a todo momento, já vêm chamando a atenção da necessidade Hoje, em que pese haver uma maior flexibilização, há um tempo atrás, foi de extrema importância para que houvesse uma diminuição da propagação do vírus e da diminuição do número de casos. E com esse isolamento social, diversos membros de família e amigos que antes conviviam de uma forma muito mais rotineira, eles se viram de uma maneira de que tiveram que postergar os encontros, os encontros, tiveram que cessar os encontros que eram comuns. E isso, para algumas pessoas, significou, de fato, viver isoladas, sozinhas, porque elas já moravam sozinhas. Elas se depararam com a solidão. E elas ficaram sem companhia durante a quarentena, que em algumas localidades, como nós vimos na Europa, foi, de fato, total o famoso lockdown. Então, o isolamento social, o isolamento, o fechamento das atividades, impactou sobremaneira em algumas pessoas, muito mais do que em outras, só que todos sentiram a falta de encontros, a falta das festividades, que às vezes, quando eu digo festividade, não festividade social, mas quando as famílias se encontravam, se reuniam, havia aquela festividade entre os membros. Então, tudo isso que nós estávamos acostumados a viver, porque somos seres sociais, isso afetou a vida de todos nós. E aquelas pessoas que moravam sozinhas, que se viram sem nenhuma companhia durante a quarentena, e até mesmo aquelas que ficaram afastadas, não deixaram de se preocupar por serem mais sensíveis com os idosos e com pessoas que, de alguma maneira, têm alguma deficiência, algum distúrbio. Aquelas pessoas idosas também sentiram, porque nós sabemos da necessidade, e tendemos a maior preocupação com eles, perceberam-se um aumento crescente de depressão nas pessoas idosas. Então, o isolamento afetou toda a sociedade. O medo de ser contaminado pelo vírus, o medo das consequências que o vírus causa, todos esses fatores das incertezas, das inseguranças, dos medos, da ansiedade que tudo isso causou, o bombardeio de informações que nós estávamos recebendo, o crescente número de mortos que ainda temos visto, claro que, graças a Deus, com a diminuição, tudo isso fez com que houvesse uma gama de sentimentos que foram mexendo, que vão mexendo com o íntimo. Some-se a isso um aumento, um consumo de redes sociais e de informações que amplia os níveis de sociedade. Outro ingrediente que ajuda a compreender um pouco mais esse quadro inédito é a quantidade de informações que recebemos diariamente. Há um site, Live States, que marca e mede um pouco dessas informações e ela fez uma medição e chegou-se mais uma média que, por segundo, o mundo produz e compartilha na internet cerca de 2,9 milhões de e-mails, 8.947 posts de Twitter, 987 fotos de Instagram, 4.602 chamadas no Skype e 82.386 pesquisas no Google, e isso por segundo. Então nós percebemos que essa quantidade de informações é muito maior do que a capacidade que nós temos de processar. Além das informações do meio digital, ainda há informações de outras formas, como rádio, televisão, WhatsApp. Tudo isso faz com que haja uma tendência a supervalorizar, muitas vezes, o lado negativo da situação e daquilo que vemos como mal. Claro que nós não devemos nos fecharmos ao mundo, ao mundo externo, não devemos nos isolarmos do que acontece, mas devemos sim filtrar e dosar como estamos lidando com tudo isso. Porque fica o questionamento diante desse panorama, diante das incertezas, do medo, da insegurança, como está a nossa saúde mental? Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos lidando com esse exagero de informações? Porque tem as questões familiares que muitas vezes nós temos que lidar no isolamento com a pandemia, tem as questões profissionais, tem as questões da sociedade, porque nós não vivemos só. A lei de sociedade é uma lei de Deus, conforme está escrito no livro dos Espíritos, como nós estamos encarando tudo isso. Como está a nossa saúde mental? Só para nós termos uma ideia, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela realizou no mês de maio desse ano uma pesquisa, atendimento psiquiátrico e covid-19, foi o nome da pesquisa, entre os psiquiatras que fazem parte da associação. E ela constatou que para 47,9% dos psiquiatras houve um aumento perceptível nas consultas, podendo chegar a um acréscimo de 25% de crescimento. Outro dado que reforça a quarta onda, ou seja, a crise em saúde mental derivada da pandemia de covid-19, está relacionada ao agravamento dos sintomas psiquiátricos que têm pacientes que estão em tratamento. 89,2% dos entrevistados afirmaram que pacientes apresentaram o agravamento dos sintomas. Não bastando o aumento do número de consultas psiquiátricas, percebeu-se o agravamento do quadro daqueles que já estavam em tratamento. Pois, devido à pandemia e ao isolamento social, muitas pessoas se sentem confusas, amedrontadas, desorientadas, ansiosas, anestesiadas, ou tentam manter o distanciamento emocional e acabam, por si, isolando-se. As reações podem ser leves e passageiras. Podemos, muitas vezes, termos como uma fuga, entre aspas, ou como um meio de reagirmos a tudo isso de uma forma leve e passageira de nos isolarmos. Todavia, essa atitude pode ser extrema, impactando de forma negativa a nossa saúde mental e também social. Então, qualquer pessoa está mais vulnerável a reações psicológicas durante a pandemia, o que não deve, de forma alguma, ser escondida ou interpretada como vergonha. Devemos quebrar esse paradigma, essa barreira de achar que reações psicológicas negativas são coisas negação, coisas ruins de vermos com certos paradigmas, com certos estigmas. Os impactos no comportamento, eles podem ter sintomas físicos, ou seja, minha saúde mental, quando ela é impactada, eu posso externar fisicamente, através de tremor, de agitação, dor de cabeça, cansaço, palpitação. Daí a importância de nós termos uma observação e um autoconhecimento para vermos, observarmos como o meu corpo reage quando a minha saúde mental está abalada de alguma forma. Além dos sintomas físicos que eu posso demonstrar, também é comum que eu possa vivenciar momentos de tristeza, de solidão, de incapacidade, de medo, frustração, ter episódios de choro fácil, alteração do sono, me sentir desorientado. E tudo isso, eu tenho que ficar atento, pois qualquer mudança de comportamento habitual, eu posso estar no início de um quadro de depressão. E a pandemia, junto com o isolamento social, como a pesquisa, ora narrada, demonstrou, tem feito com que tenha um aumento do quadro, não somente de depressão, mas das doenças, dos transtornos mentais de um modo geral. nós deteremos um pouco mais da depressão, por ser o tema dessa abordagem, mas temos que ficar atentos a qualquer sintoma que apresentarmos, qualquer mudança de comportamento que apresentarmos. nós temos um comportamento habitual, o comportamento mudou, temos que ficar atentos. Mas, o que vem a ser a depressão? A depressão, ela sempre acompanhou a humanidade. ao longo de sua história, temos narrado o que é a depressão. Só que, atualmente, ela tem alcançado uma maior importância devido à repercussão das consequências que tem advindo. Inclusive, tem-se percebido um momento cada vez maior, um momento crescente, como é dito, das consequências negativas, quando não tratadas, quando não tratada, e quando ela é, infelizmente, não é dada a devida importância. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. O que isso representa cerca de 5% da população mundial, de todas as idades, de classes, de gênero. Não tem mais aquela história e a depressão só atinge determinado tipo de pessoa. Tem-se percebido um aumento de depressão em crianças. Nessa pandemia, tem idosos. Atinge todas as classes sociais, todos os gêneros. a condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Essas flutuações de humor e das respostas emocionais que nós damos diante dos desafios que nós enfrentamos. temos que procurar nos conhecermos, temos que procurar nos entendermos como nós reagimos diante dos desafios que a vida nos coloca. e justamente por isso não ocorrer, por não sabermos como lidar, tem-se aumentado o número do quadro de depressão. E a ponto da depressão ter se tornado uma crítica à condição de saúde e tem afetado um grande número de pessoas causando sofrimento e disfunção no meio social, no trabalho, na escola e no meio familiar. Porque a pessoa quando está com depressão ela simplesmente acaba sendo afetada em todas as esferas de sua vida. E na pior das hipóteses a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos segundo a OMS. Então, a depressão ela tem que ser vista com seriedade. Acabar com esse preconceito que muitas vezes nós temos que é besteira, que é uma coisa simples, que é passageira. temos que acabar com velhos estigmas que a sociedade infelizmente construiu e que hoje nós temos que desconstruir. Pois, quando não levada a sério ela pode ter fins trágicos, quando podem ser evitadas. no livro Transtornos Metais de Sueli Caldas Schubert ela conceitua e traz o sintoma da depressão. Eu peço licença para narrar epsilitis como está no livro. A depressão é um transtorno de humor caracterizada por uma alteração psíquica global com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade. Pode haver angústia acompanhada ou não de ansiedade e tristeza. Os sintomas mais frequentes são humor para baixo, tristeza, angústia, sensação de vazio, irritabilidade, desespero, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida, cansaço mais fácil, desânimo, falta de energia física e mental, falta de concentração, lentidão de raciocínio, memória ruim, falta de vontade, falta de iniciativa e interesse, apatia, pensamentos negativos, pessimismo, ideias de doença, de morte ou suicídio, sentimento de culpa, de fracasso, inutilidade, falta de sentido na vida. Interpretação distorcida e negativa do presente e de faltos ocorridos no passado, redução de libido, perda ou aumento de apetite ou peso, insônia ou dormir demais sem se sentir repousado, dores ou sintomas físicos difusos, dor de cabeça, nas costas, no pescoço e nos ombros, sintomas gastrointestinais, alterações menstruais, queda de cabelo, depressões graves, alucinações e delírios. Devemos ficar atentos quando nós apresentarmos sintomas não usuais, quando nós apresentarmos qualquer tipo de mudança nas nossas características, quando nós tivermos uma mudança constante, nós temos um hábito e desse hábito mudar e ela se tornar constante. Porque a depressão quando detectada ela tem tratamento. Só que, infelizmente, segundo a OMS, mesmo sendo grave existindo tratamento eficazes conhecidos para a depressão, menos da metade de pessoas afetadas no mundo, em muitos países, menos de 10%, recebe trás tratamentos. porque os obstáculos ao tratamento, elas incluem desde falta de recursos à falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais. Porque ainda há o preconceito, a falta de informação. Outra barreira que nós temos ainda ao atendimento é a avaliação imprecisa. em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente e outras que, mesmo não tendo transtorno, são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada com intervenções desnecessárias. Então, nós observamos diversos obstáculos que ainda enfrentamos. Então, nós temos que ter atenção e um cuidado com a depressão. quando nós, mesmo quando nós não apresentarmos, se nós percebermos alguém do nosso meio, principalmente da nossa família, nesse momento de isolamento, ficarmos atentos àquele que está do nosso lado. Isso é praticarmos a caridade, o amor. Porque, às vezes, aquele que está passando não tem essa percepção. Aquele que está passando pela situação, mesmo apresentando todos os sintomas, não tem essa percepção. Cabe a nós olharmos para o outro com o amor, com o zelo e chamarmos a atenção, meu irmão, você não está bem. E ficarmos atentos. Só que não devemos confundir o que isso muitas vezes ocorre, é a depressão com a tristeza comum, a tristeza que nós temos por algum fato. A depressão, ela produz alteração do humor, que é caracterizada por uma tristeza profunda, que não tem fim, associada a sentimentos de dor, amargor, um desencanto, desesperança, uma baixa autoestima, uma culpa acompanhada de distúrbios de sono e apetite. já aquela tristeza que é transitória, ela é acompanhada, ela vem porque é provocada por um acontecimento que foi difícil e desagradável, mas que é inerente à vida de todas as pessoas, como a morte de algum parente, a perda de um emprego, desencontro amoroso, desentendimento familiar, qualquer fato. A tristeza, ela sempre vai ter um motivo, porque a depressão, a tristeza da depressão, ela é sem conteúdo, ela não tem um motivo e ela é contínua. A tristeza usual da vida, ela é um sintoma físico, ela tem um aperto no peito, um taquicardia, uma vontade de chorar. Já a tristeza da depressão, ela é mais intensa, mais duradoura, a pessoa não reage a estímulos positivos. A tristeza normal da vida tem um pensamento recorrente sobre a razão da tristeza. Ela é menos intensa, menos duradoura e a pessoa reage a estímulos positivos, pois tem um prejuízo funcional limitado e melhora com o tempo, tendo um fator casual. Ao passo que que a depressão, a tristeza da depressão, nem sempre tem um fator casual e podem ocorrer pensamentos suicidas, tendo um prejuízo funcional e uma piora com o tempo. Uma tristeza por um falso da vida pode acabar desembocando numa depressão. temos sempre que ficar atentos e quando nós percebemos que estamos ficando nesse estado, como dizem, depressivo, sem um motivo, simplesmente querendo ficar isolados por muito tempo, sem comer, sem apetite, perdendo sono ou dormindo demais, procurar uma ajuda. Isso nós estamos vendo a depressão somente pelo viés sem ser espírita. Olhando pelo viés, como dizem, puramente material, puramente carnal. que nós veremos que a depressão pode ter uma causa genética, uma causa bioquímica cerebral, por algum distúrbio nas substâncias cerebrais, que são chamadas neurotransmissores ou por eventos vitais. Mas, quando nós olhamos a depressão com o viés espírita, é necessário nós trazermos para essa abordagem, já que nós estamos abordando segundo a doutrina espírita, eu trago aqui um conceito pelo viés espírita retirado do livro Tormentos da Obsessão do Espírito Manuel Filomino de Miranda psicografado por Divaldo Franco. Ele foi, só para contextualizar, foi uma palestra abordando sobre a depressão e um espírito nessa palestra abordou esse tema discorrendo acerca das causas, tratamento, etc. E assim ele traz as influências básicas para a síndrome depressiva são muitas e podem ser encontradas nas crenças religiosas, nos comportamentos sociais, políticos, artísticos, culturais e nas mudanças sazonais. Por outro lado, a hereditariedade é fator decisivo na ocorrência inquietante, tanto quanto diversos outros de natureza ambiental e social, como guerras, fome, abandono, sequelas de enfermidades dilaceradoras. Pode-se, portanto, informar que é também multifatorial. Do ponto de vista psicanalítico, conforme eminentes estudiosos, quais Freud, Abraham e outros, a depressão oculta uma agressão contra a pessoa ou o objeto oculto. Numa análise biológica, podemos considerar como fatores responsáveis pelo desencandear do distúrbio depressivo as alterações do quimismo cerebral, no que diz respeito aos neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Em uma análise mais cuidadosa, além dos agentes que produzem estresse, incluímos, entre os geradores da depressão, os hormônios esteroides, estrênios e androgênios relacionados com o sexo, que desempenham um papel fundamental no humor e no comportamento mental. É claro que não estamos relacionando todas as causas que predispõem ou que dão origem à depressão. E ele continua narrando, dizendo que você pode, não pode deixar de analisar as causas da depressão somente pelo viés material e físico. E nós temos que analisar que a causa é o próprio espírito reencarnado que traz nele a natureza predisponente, porque nele, no espírito reencarnado, se encontram íncitas as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio, aqui faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências carnais sucessivas. O espírito traz íncito nele ao reencarnar-se, no seu perispírito, ele traz já impresso no futuro programa genético os requisitos depurativos que lhe serão indispensáveis ao crescimento interior e a reparação do seu crescimento, dos gravames praticados. Ou seja, quando o espírito reencarna, o seu perispírito já carrega no corpo físico os genes que já terão registrado o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a reconstituir-se no seu campo tudo aquilo que será necessário e que poderá vir apresentar no futuro os distúrbios no seu quimismo cerebral. Então, o perispírito traz, de acordo com as necessidades impressas no gênero do seu corpo tudo o que vai ser necessário ao seu aprendizado e, dentre eles, pode trazer já um fator predisponente à depressão. E o espírito continua dizendo que, quando se apresentam as circunstâncias predisponentes, manifesta-se o quadro já existente nas intricadas conexões neurais produzido por fenômenos de vibração eletroquímica, o transtorno que necessitará de cuidadosa terapia específica moral. Então, não podemos esquecer que o espiritismo quando trouxe nos esclareceu a questão da reencarnação, tudo o que acontece no nosso corpo físico é porque o nosso espírito na reencarnação já traz inscrito em si o que é necessário nós trabalharmos para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento. E no livro Vitória sobre a Depressão de Autoria do Espírito Joana de Ângeles, ela vai nos elucidar que, além de todos os atores que desencadeiam a depressão, ao espiritismo coube a nova tarefa de demonstrar que também existem outras causas que são de natureza espiritual e assim o espiritismo contribui para o surgimento de manutenção da problemática na área da saúde que se traduz como comportamentos obsessivos de grande incidência. Então, além das causas físicas, nós também temos que analisar as causas que podem ser de origem espiritual como os transtornos obsessivos. Desse modo, como o João nos traz, a depressão, mesmo quando decorra de uma psicogênese bem delineada, seja pela hereditariedade ou pelos transtornos psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito endividado e renar-se para liberar-se da injução penosa a que se entregou. Por isso que a depressão não pode ser negligenciada. E já que a sua causa está além dos fatores físicos nas questões que podem ser questões hereditárias, questões neuroquímicas ou questões da própria vida, questões vitais, para que o tratamento seja eficaz, como bem a Lucida Manuel Filomeno no seu livro, não se fará imprecedível apenas o acompanhamento terapêutico especializado, mas também a psicoterapia da renovação moral e espiritual através da mudança de comportamento e da compreensão dos deveres que devem ser aceitos e praticados. então nós temos que ter sim o acompanhamento terapêutico psiquiátrico, o acompanhamento do psicólogo, o acompanhamento do psiquiatra, mas também precedível a nossa renovação moral e espiritual. E Dona Joana de Ângela vai complementar quase todas as terapêuticas da atualidade, contribuindo para o reajustamento das neurocomunicações mediante os medicamentos eficientes, assim como de incontáveis propostas de libertação do paciente, devem ter em vista a recomposição moral e espiritual do mesmo, a recomposição moral e espiritual do paciente, já que, havendo a constatação da depressão, o espiritismo vai oferecer o grande contributo terapêutico para a solução que tem como base os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus Cristo. Porque, para nós conseguirmos o grande empenho, para nós conseguirmos o tratamento eficaz, deve ser a nossa transformação moral para melhor. Em seguida, o nosso hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, das leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior. Não podemos negligenciar. Nós temos que buscar os meios de tratamento que a ciência nos oferece, a psiquiatria, a psicologia e também o que o espiritismo nos propõe. A nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual através dos ensinamentos morais do Cristo. Porque não adianta eu buscar tratar somente o meu corpo, porque, como a medicina já nos ensina, porque o Cristo já nos ensinou, não existe doença, o que existe são doentes, porque o Cristo ele não buscou tirar o pecado do mundo, mas sim curar os pecadores, mas sim trabalhar com a lei do amor, a renovação moral do ser. Então, como nós podemos socorrermos? Como nós podemos buscar esse socorro? Temos que primeiro entendermos e nos conscientizarmos que as emoções são partes fundamentais de nossa saúde. Então, temos que quebrar esse preconceito que muitas vezes impera que as doenças psiquiátricas são frescuras, são besteiras. Temos que quebrar esses estigmas que foram construídos ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Não podemos negligenciar a nossa saúde mental. Elas devem ser diagnosticadas e tratadas com o mesmo respeito e seriedade que qualquer outra enfermidade. devemos buscar ajuda profissional. Se nós percebermos qualquer mudança na nossa esfera íntima, temos que buscar ajuda profissional. Paralelo a isso, nos socorremos, buscarmos ajuda, buscarmos a nossa renovação moral, buscarmos a nossa renovação espiritual, cultivarmos bons hábitos mentais, fazermos as nossas orações, fazermos as nossas atividades, se for possível, as nossas atividades físicas, buscar a Deus, a nossa oração e vigilância constantes, a meditação, ter atenção à nossa psicosfera mental, buscando cultivar bons hábitos e bons pensamentos e sentimentos, isso se dá através do autoconhecimento, termos uma rotina saudável, bons hábitos mentais, perdoar, não ter o ressentimento, ou seja, buscarmos seguir os passos e os ensinamentos do Mestre, pois, como disse Dona Joana, Joana de Ângeles, muda os teus pensamentos e raciocínios, direcionando-os para o êxito em que deves acreditar e empenhando-te que conseguirás. Essa foi uma rápida explanação sobre a depressão, tentando nos alertar para ficarmos atentos ao que nos acontece na nossa esfera íntima, na nossa saúde mental, para que fiquemos atentos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que requer de nós um pouco mais de atenção ao que nos acontece interiormente e também com o próximo que está mais próximo que a nossa família. E para encerrarmos eu vou ler aqui um poema do livro Relicário de Luz de Chico Xavier por espíritos diversos, um poema de Carmen Sintra, Rimas Fraternas. Guarda contigo o amor puro por senha no roteiro cristão, ainda mesmo quando a amargura venha sangrar-te o coração. Quem procura no Cristo cada dia a benção de viver, sacrifica-se, ama e renuncia no perdão por dever. Quem importam desverturas no caminho, no fé o que nos invade, se procurarmos um celestininho à luz da eternidade. tudo passa na terra e a nossa glória na alegria ou na dor é refletir na luta transitória a sublime vontade do Senhor. Muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.